O Ministério das Relações Exteriores lançou uma cartilha para orientar os brasileiros que pretendem trabalhar no exterior e também como se proteger do tráfico de pessoas. A Ford Models e a Fundação Kate Ford apoiam essa iniciativa. Muitos brasileiros que procuram emprego no exterior acabam sendo enganados, tornando-se vítimas de abusos físicos e emocionais. Com os passaportes roubados, acabam totalmente escravizados. A maioria é enganada por pessoas que já conhecem. Por isso, nunca dê seu passaporte a ninguém, a não ser que seja uma autoridade governamental. A internet é um lugar perigoso para conseguir trabalho, já que você não sabe quem está do outro lado. Pesquise sobre o empregador, levantando todas as informações possíveis. Não assine nenhum contrato antes de consultar uma agência de grande porte. Muito cuidado com pessoas que dizem ser olheiros e caça-talentos. Além dos documentos básicos, adquira seguro viagem. Com ele você tem cobertura mundial, assistência médica, jurídica, repatriação, além de outros benefícios. Procure conhecer o ambiente de trabalho no país de destino, através de embaixadas ou consulados. Neles, informe-se sobre qualquer procedimento legal. Deixe cópias dos seus documentos com sua família e também dados do seu empregador. Para sua segurança, crie um termo de resgate com a sua família. Ao falar, adoro sorvete de amora, você quer dizer, me resgate. Música Música Música